A CIDADE NO BRASIL A nossa greve é uma greve justa, que já tem mais de três anos que a gente está tentando negociar com o governo e o governo não nos atende. Após 23 anos, voltando a fazer uma greve na saúde, eu acho que é um resgate da cidadania, da luta do trabalhador. O Hospital do Trabalhador é o hospital referência da Copa, mas não sabemos como vamos atender a população, porque em alguns setores falta material e falta mão de obra também. A nível estadual, nós temos informações que já temos uma paralisação em torno de 60%. A greve começa forte e a tendência dela é só crescer. A greve, nós não temos um prazo para terminar. A greve vai até quando o governo nos chamar para conversar e dar propostas concretas, porque só a promessa, só a expectativa não resolve a greve. Sempre ele tem falado, vou encaminhar o plano de cargos, carreiras e vencimentos, mas do jeito que está nós não queremos. Nós queremos 30 horas, nós queremos que a GAS seja incorporada ao salário daqueles que trabalharam a vida toda e vão sair só com uma parte desta GAS. Nós queremos que a situação dos rebaixados seja resolvida, porque foi um erro do governo e não foi um erro do servidor. Então, ela vai terminar quando o governo nos chamar, conversar conosco e der propostas bem concretas para a categoria. Nós já estamos cansados de promessas. Música Esse é o momento de todos os servidores pararem, se mobilizarem e lutar pelos nossos direitos. E é muito importante a população entender isso também, porque é um governo mentiroso, que na televisão diz uma coisa, mas por trás ele de fato está fazendo outra. Então, venha para a greve, faça parte desse movimento. O governo nos empurrou para a greve durante três anos e agora é o momento de darmos a resposta ao governo, dizendo que estamos em greve e queremos negociar, mas com respostas concretas. Música Música